Agradecer a Deus por esse momento e desejar o que diz a todos, a todos que venham amando muita paz e alegria do coração a todos. Tenho que agradecer aqui o meu colega, o trabalho do funcionário da casa, a imprensa e só tenho muito a agradecer ao presidente da imprensa, que foi um grande homem, sempre trabalhou com a união, harmonia, nunca deixou ninguém na mão e que só tenho a agradecer e espero que o nosso novo presidente de novembro venha nos ajudar a todos e fazer um bom trabalho, porque é assim que nós esperamos acontecer para o nosso município crescer cada vez mais. E agradecer a presença da minha esposa, que ela não pode vir a todas as reuniões, porque trabalha, e agradecer a presença aqui do vice-feita, Ana, ex-feira do Matisse, Zé Lino, enfim, agradecer a todos aqui presentes e dedicar mais uma vez um feliz ano novo. Obrigado. 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 Obrigado.